Música E bora lá, e o povo doizinho aqui, daqui a pouco passa a moto aqui dos dois lados, na contramão Olha lá, ninguém põe esse capacete aqui não, motoqueiro aqui é livre Aliás, eu fiquei sabendo que a lei aqui dos motoqueiros é sem capacete Por que é sem capacete? Para identificar ladrão Porque quando, ó, falou que eles... pode ir, pegou o tempo, o ENVI A lei dos capacetes, aí falou que começou muito assalto, aí eles pegaram e tiraram a lei do capacete E falou que agora a lei é sem o capacete, motoqueiro não pode usar capacete aqui Aqui estamos em Catuete Paraguai Paraguai Avenida La Vecidenta Que é tudo... é uma avenida de comércio, mas é a avenida principal? É Dois primos dele moram aqui próximo? Três, quatro Ah, tem mais? É uma ninhada que vive Passeando a avenida, olha É a avenida principal também É que cruza a cidade e vai embora também E esse é o do Marcelo É o meu equipamento Aquele compronto Abaixa, amor Opa O que você vai com isso? É A lançamento da Marina Sports, a Evolution lançamento Comprontem E a carretilha também compronte Tudo esperando, tudo novo aqui, tudo bem pago Doido bem pago É É isso aí E vamos que vamos Tchau 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 Riu Carapá Nas águas paraguasas Nos arrojos paraguas Vamos fazer a nossa primeira pescaria Hoje está... vamos ver o que vai dar Está frio Aqui onde a gente está, eles sabem que pega mais bagrima de peixe coro Deixa eu mostrar, olha lá, olha os donos da água, tem mais um piadinho aqui a mais, um guri, e é isso ai, vem com nós que a diversão vai ser garantida aqui, frio também, frio também, tá um frio lascado. A gente vai ficar com fígado, né? Fígado. Abriu já Já abriu já Já abriu Olha isso A primeira jogada É Estou achando que a lavada Aqui vai ser Aqui é coisa rápida Aqui não se brinca Eu falo que na minhota É mais fácil eu chegar Tem que jogar mais Pega as galhadas Acho que não deu tempo de eu começar a filmar a risgada Acho que eles gostaram mais do fígado mesmo Quem pegou o primeiro hoje? Quem pegou o primeiro? Não sei O negócio é pôr o fígado também Bagrão Ê Nairão Da amarelinha esse Que lindo Na cara de óleo A gente está pescando Com o fígado com o fígado de porco Ele falou que está aqui na cinda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Filma daí amor Que você tem mais espaço Eu estou muito acima Está filmando Está filmando já? Tá Oh Que azada bruta Olha o tamanho do marelão Rapaz Opa Filme aqui Que agora é eu que estou pegando Está briscando aqui Não sei Nem nem Aí Olha lá Olha lá Filma lá Olha lá Olha lá Olha lá como funciona Peraí Aí Olha lá o suporte Como funciona Suporte de latinha Não tem suporte de vara Suporte de vara Suporte de vara não precisa não Suporte de latinha Nossa Ficou muito macio Não sei Ainda não sei A dela está ali Mas ela não está com mais de testar Ela está com medo de testar Não É que tem É que tem muita Geralmente eu já embramo tudo Minhas linhas nos lugares Imagina se eu É Imagina a carretilha Que eu ainda não Ainda nem muito tempo De conversar com você Aqui também Acho que ele soltou Ele desistiu Mas ele volta O baga e volta O baga é danado Só eu que estou com os amigos O meu acho que roubou Você deu um bilicão aqui Nossa sim A própria é vídeo direto Não precisa nem editar o vídeo Pegando testes É que é um sapo É que é um sapo Tartaruga Não tem uns baga e sapo Eles abrem a boca Olha Olha o tamanho do marelão Nossa Olha a barriga dele Olha o negócio que era E está gordo E está gordinho É minha Rapaz Que que é lindo Mas tem um dia que pega O criado desse aqui Esse aqui é pióso E aí que pega aqui Isso aí sim É valentinho Mas vamos quase não Se pega no meio de uma árvore É cortado no meio de uma árvore É uma bala A sorte que essa linha é muito Não tem som que arrebenta Vai mexendo assim Vai mexendo assim Vai mexendo assim Vai mexendo assim Vai soltar Vai eu de novo Não está filmando Eu jogando Não Imagurando minha carretilha Ai meu Deus Olha a chumbada na cabeça Ai Nossa amarrador de bota Agora foi Agora foi Ela via tem uma altura Flex Parece um nó Não tem bafômetro aqui? Não Ah então amor Demora eu abrir uma aí Vou pôr o meu piloto automático na vara aqui No rio lá vai dizer que tem que lhe Tá Tem uma chumbada lá Faz bicho na beira do rio É bem azul Mostra aí Como que está aí Cheio de dononinho É um Está briscando Eu já peguei não Dá faca até hoje Dá faca Vou cortar Pega minha casa Pega minha casa De anzol Fazer propaganda não É galera O negócio aqui está bom Bora Bora Se nós não pega Com anzol Nós laça ele Olha que é verdade Leandro lá Eu peguei dois peixes Com anzol Só Pegou 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 E o primeiro peixe Na carreira Caramba Vai lá Não vejo nada Não vejo nada Não vejo nada Não vejo nada Acho que ele enrolou Né É Acho que ele está ficando Minha rada Está muito leve A minha linha Vamos ver quem que foi Feito É Ele não veio feito Mas estava enlaçado Nossa Ela só não foi Quanto Comunidade Vamos ver quem que pegou Quem foi Que pegou Não foi a minha Foi o dela A chumbada dela Meu Deus Nossa O que ele está fazendo Segura aí Amor Ele Nossa Minha rada Nossa Nossa Mas esse é o primeiro Da estreia Da carreira Ah é Yes Enrola Esse outro Malete Qual Esse aqui Esse Minha rada O que você quer A minha hora É tirar o peixe Está tomando Está Rapaz Do céu Você vê amor Mostra aí A cabeleira Onde fizemos Não fez um arremesso O peixe fez Fiz uma rede Rapaz Do céu O anzol Que não pega Não pega O anzol Mais lá Mostra dentro A boca Do peixe Olha Já na prática Ele tem anzol O anzol quase atravessou o peixe Ah gente Que o negócio Que as coisas É bacão Calma amor Amor Tira o peixe Amor Solta o peixe Do anzol Aí você trabalha Com o anzol E vai Trançando Vai Cribe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.